Tem sim, a Poliana está perguntando, gostaria muito de saber quando a cliente só quer reduzir o volume, mas não quer perder o formato anelado, se tem alguma dica especial. Tem sim, como é o nome? É a Poliana. Poliana, a vantagem de você quando conhece o produto, as bases relaxantes, seja ela hidroxidose ou glicolato, é porque você consegue desde redução de volume até o alisamento. Então a técnica aplicada é que vai realmente decidir como você vai formatar esse cabelo. Nós sabemos que o produto trabalha, no caso do tio glicolato, com redução. Quando eu trabalho com hidrótido, que é o cabelo que a gente vai fazer aqui hoje, eu trabalho com eliminação de pontes de enxofre. Quanto mais pontes de enxofre eu elimino, isso quer dizer que quanto mais tempo eu deixo o produto agindo, mais eu elimino esses átomos de enxofre e mais o cabelo fica liso. Então se eu trabalho, por exemplo, com uma aplicação com menos tempo de ação, eu posso até criar cachos na aplicação. Eu posso pegar... Dá pra você mostrar aqui, Drey? Tem uma trança aqui que eu vou soltar. Antes da mostrar esse cabelo. Vamos supor que esse cabelo estivesse terinho crespo e ele fosse cacheado e eu quisesse reduzir o cachos apenas e não alisar. Quando eu trabalho com hidróxido, eu preciso manusear o produto. Nós chamamos de enluvar. Quando eu enluvo o produto, automaticamente ele entra muito mais da fibra e elimina muito mais as pontes de enxofre. Quando eu faço uma aplicação sem enluvamento e eu trabalho torcendo a fibra, eu consigo fazer com que o cabelo reduza a ondulação. Então o meu manuseio é muito menor, a ação mecânica é menor. Então eu deixo o produto agir de uma forma mais amena. Exato. Bom, vamos lá. Eu quero mostrar esse cabelo pra vocês, né? Então assim, as pessoas acham que hidróxido não alisa cabelo e a gente quer mostrar aqui exatamente que assim, essa cliente, olha, ela tem o cabelo. Cabelo mesmo, algumas pessoas às vezes acham e olham e perguntam pra ela sempre assim, aonde que ela faz, que progressiva que ela usa, né? E ela fala, não uso progressiva. E assim, ela tem comprimento de cabelo. Olha isso, gente. Isso é comprimento de cabelo. E esse cabelo, né? Aqui nós vamos utilizar a base do hidróxido de guanidina, né? E nós vamos fazer o retoque de raiz. Então eu já adiantei essa parte aqui, já fiz, porque assim, é bastante cabelo, o nosso tempo de live é curto, não dá pra fazer inteiro, né? Então eu já adiantei, mas olha só, aqui é o resultado final do cabelo. E eu deixei uma parte aqui, onde eu já fiz, né? Então vamos lá, o primeiro passo a passo, né? Step by step aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer, analisar a cor cabeluda da cliente, tá? Diagnóstico, se está saudável ou não. Está saudável, não tem nenhuma escoriação, não tem nenhum avermelhado, não tem nada que me impeça de fazer, né? Lembra do teste de mechas que a Rosana explicou? Vou fazer o teste de mechas, umedecendo o cabelo e vendo a resistência, tá? Então assim, cabelo tem resistência? Tem resistência, olha. É um cabelo que tem resistência, perfeito. Agora eu vou iniciar então o processo de aplicar o produto. Então fiz uma proteção aqui do couro cabeludo. Não sei se dá pra... Adiantamos tudo, né? Adiantamos tudo, tá gente? Porque o nosso tempo é curto. Então, não sei se dá pra vocês perceberem aí, ó. Mas a gente tem uma proteção aqui no couro cabeludo com o nosso protector. E agora vou iniciar a minha aplicação. Então vamos lá. Percebam que esse cabelo não foi escovado antes, ok? Esse cabelo é um cabelo que é extremamente alinhado. Ele não foi escovado antes. No dia a dia dela, o cabelo é assim. Então vamos lá. Vou fazer o retoque. Quais são os cuidados que eu preciso fazer? Primeira parte, que é fundamental no diagnóstico. Tenho aqui dois dedos pra fazer retoque, aproximadamente. E tem a parte crescida. Então eu posso fazer uma proteção nesse fio de cabelo na parte crescida. Com o que eu posso proteger? Posso proteger com a hidratação, se eu quiser. Posso fazer uma proteção. No caso dela aqui, que é um cabelo fino. Posso utilizar, de repente, o segredo do cabeleireiro pra fazer a aplicação nesse comprimento. Então assim, são infinitas ferramentas. Se fosse um cabelo que não tivesse me dando resistência, poderia trabalhar com o número um do Extramap, que tá ali inclusive. Vamos fazer, né? Vamos, eu acho que tem que fazer. É válido só pras pessoas. Porque aí já vai as dicas, né? Exato. Vamos virar modelo, gente, pra gente mostrar. Olha ali, gente, a diferença da parte já feita. Olha, gente. A Madá não pode baixar. Levanta, amiga, aqui, ó. Tem que deixar... Ele quer deixar modelo feio, gente. Tem que deixar pra todo mundo ver a diferença. Que, na verdade, nós já processamos, né, esse lado hoje. E aqui é o crescimento. E é bem interessante o que a Madá falou, porque é muito difícil uma cliente com hidróxido realmente ter comprimento de cabelo. Por quê? Há-se um mito que o cabelo quebra, que fica fraco. Gente, só vai ter problema, realmente, se não tiver o cuidado apropriado. Já essa predição que a Madá vai fazer agora, com o Extramap, ela protege a parte já processada anteriormente, né, o último retoque. Você pode fazer isso, inclusive, com um pincel, se você quiser, só na emenda. Duas bandinhas, ó. Ok? Espalho. E aí, olha, é como se fosse um leave. E eu vou proteger esse crescimento. E aí, assim, o produto tá na minha mão, eu vou distribuindo ele, vendo aonde tem necessidade. Meu medo é daqui pra baixo? Então, perfeito. Eu vou trabalhar mais a aplicação daqui pra baixo. Ó. Ok? Pronto. O cabelo tá todo envolvido com o produto. Preciso secar? Não tem necessidade. Agora eu vou começar a aplicação. Isso te garante que na aplicação, se o produto escorrer um pouco e avançar a transição, né, da parte já lisa, você não tenha problema. Por quê? Vai tirar a ação do produto? Não, não vai tirar a ação do produto. Mas ele desacelera. Então, quando você tem um cabelo já processado, automaticamente você já tem uma porosidade. Então, com o Stremap agindo nessa transição, você tem ativos que fornecem resistência. Então, eles protegem a ação da guanidina, seja reduzida na transição. E aí E aí E aí E aí